Como presidente estadual do PSL, eu venho a público para desmentir qualquer lançamento de pré-candidatura pelo PSL ao governo do Estado. Num evento em Arasatuba, um pré-candidato do partido fez uma menção de lançar a filiada Joyce Hausmann como pré-candidata. Então, desrespeitando assim a condição da executiva estadual do partido em fazer qualquer deliberação desse tipo. Pior ainda, foram postagens da própria filiada dando como certo, desrespeitando a executiva estadual, resolução da executiva nacional do partido que estabelece que a definição de candidatura ao governo do Estado é de responsabilidade da executiva estadual. Quero dizer a todos os pré-candidatos e a população em geral que fiquem tranquilos. Aqueles que acham que o partido é casa de mãe Joana, que podem mandar deliberar pela internet, vão cair do cavalo. Nós não vamos aceitar nenhum cavalo de Troia que queira destruir a união formada pelo partido. Eu agradeço a confiança da minha executiva estadual. Que de igual forma, como a mim, fomos pegos de surpresa com essa inoportuna posição isolada que não é uma posição do partido. Na terça-feira, a executiva irá se reunir para tomar as devidas medidas em relação ao caso. Temos, inclusive, outra pré-candidatura colocada, que também foi desrespeitada, de forma antiética. Não aceitaremos esse tipo de coisa. E os meus pré-candidatos, fiquem tranquilos, continuem a fazer a sua mobilização. Porque nós vamos conduzir o Brasil para o rumo certo. A despeito de todas essas adversidades. A despeito de quem quer que seja que queira minar ou destruir a união no PSL. Um abraço a todos.